Fala pessoal, nos primeiros 50 dias eu tive um resultado bem satisfatório na barba, só usando o trioxidil. Então se você tem problema com a barba falhada ou com a queda de cabelo, clique no primeiro link da descrição. Que estilo de vida é uma mudança que vai melhorar a vida da pessoa. Agora, pro cara ficar forte mesmo, para o que? Melhorou de saúde, tô bem, quero ficar forte. Qual é o limite que ele tem em não tomar as paradinhas? Isso é muito pessoal, porque depende da genética, não tenha dúvida. Mas pra ficar... O alto nível esportivo depende do uso de hormônios. Depende, né? Não tem como não. Depende do uso de hormônios, não tem como. Tanto que o bodybuilding mundialmente abriu mão de se tornar esporte olímpico, de pleitear ajuda de governo, coisa e tal. Por quê? Porque eles sabem que existe o uso, obviamente não fazemos apologia ao uso disso. E hoje, graças a Deus, o status que nós temos aqui no Brasil é extremamente profissional. Por quê? Médicos olharam para o bodybuilding, fisioterapeutas olharam para o bodybuilding, psicólogos olharam para o bodybuilding, os treinadores são muito bons. Cara, a gente tem os melhores treinadores do planeta aqui. E só quem toma é fisiculturista? Não. Digo assim, a galera de academia às vezes toma muita coisa. Às vezes, inclusive, é muito mais louco do que o profissional. Com toda certeza. O cara que realmente vai lá e exagera, empacota... A maioria dos exageros são feitos por não-atletas. São feitos por não-atletas, né? Mas isso acaba sendo uma busca única e exclusiva por estética? Nesse nível, assim? Eu acho que quando é o não-atleta, sim. Eu acho que... Será que de repente olhar esses caras ultra profissionais também não tem esse lado que acaba... Tem. Estimula, né? Estimula o cara a fazer uma loucurinha ali. Falar... Porque tem essa cultura aqui. O esteroide entrou no Brasil pela porta dos fundos. Infelizmente. O esteroide anabolizante é um medicamento. Eu faço uso crônico. Eu não sou um bodybuilder, cara. Eu sou um cara que parece ser até magro, né? E eu faço uso crônico por quê? Porque a obesidade suprimiu a produção da minha testosterona normal. Se eu paro com o meu hormônio, eu produzo testosterona igual a minha esposa. Você entendeu? Aí a minha libido cai. Aí o meu rendimento esportivo cai. O meu trabalho não funciona. A minha cabeça não funciona direito. O meu sono fica uma merda. Precisa transar, cultivo. Ô, rapaz. Que isso, cara? Meu, sabe qual é o lema lá em casa? O neném dormiu mandioca no Bombril. Isso aí. Você tá pensando o quê? Não tem essa. Gostei de ver. Aqui tem que representar, assim, entendeu? Tá certo que o estímulo é artificial, mas a ação é verdadeira. A ação é a mesma. O final é o mesmo, entendeu? É verdade. Então, pra eu me manter bem, eu preciso do hormônio. E, infelizmente, década de 80, principalmente, quando o esteroide chegou no Brasil, foi pelo banheiro da academia, foi o cara, ó, tem uma paradinha aqui pra você, não sei o quê e tal, bom, entendeu? Então, isso criou uma cultura de que a bomba é algo que só faz mal. E não é. Meu pai infartou com 58 anos de idade e, depois disso, teve uma queda de hormônios. E o médico receitou duratestom para um infartado. Você entendeu? Então, não existe, cara, uma relação direta com a maioria dos problemas que existem hoje, com o uso legal, certo, correto, da testosterona. O problema é que, obviamente, o mercado criou derivados, os derivados criaram outros derivados, e aí veio falsificação. Hoje, a verdade é que a maioria do esteroide que rola nas academias é feito no banheiro da casa das pessoas. Eles cozinham o esteroide, sem nenhuma técnica sanitária, sem nada. E os caras estão comprando isso aí, você entendeu? Colocando dentro do próprio corpo. Isso é um problema. E por que o pensamento é de que eu só vou chegar lá se eu tomar bomba? Porque no começo da internet, do crescimento maromba da internet, houve um desserviço por parte de alguns, poucos, graças a Deus, que pregavam isso. Você só cresce se você tomar bomba, entendeu? Claro, pra você ser um bodybuilder como o Phil Heath, sim, verdade. Mas, cara, pra você pôr uma camisa legal, você é à noite? Pra você ir na baladinha e tá com shape decente? Pra você ir na praia e se sentir bem? Não. Aliás, muitas vezes o corpo cobiçado nem é do cara gigantesco, né? Não, na maioria das vezes não. É só você fazer um censo. Se você pegar mulheres normais e perguntar pra elas se elas preferem, por exemplo, o físico do Phil Heath ou de um cara que é só atlético, eu acho que 90% vai preferir o físico atlético. O Phil Heath ou o Rafinha Bass? É. O Rafinha Bass brilha muito mais nas praias de Santa Catarina. Ô, Coach Rubens, pedi umas perguntas da galera. Vai. Ai, que medo. Não, tá bem. Obrigado.